E aí E aí E aí E aí o Flávio Luiz entrou, Ana Luiz e Carla Ferreira entraram entrou os dois juntos João Carlos entrou bom vamos nós bom, acho que eu falei o seguinte foi esse livro aqui Evolução em Dois Mundos pelo espírito André Luiz feito pelo Chico Xavier e Valdo Vieira esse aqui e aí eu falei que esse Evolução em Dois Mundos ele faz uma coleção chamada A Vida no Mundo Espiritual esse era o décimo volume tinha o nosso lar muito conhecido mensageiro, missionário da luz e tinha o Evolução em Dois Mundos eram 13 volumes e eu falei que fiz uma introdução sobre a obra tal, livro, autoria considerações, fiz isso tudo quem eram os personagens então a ideia era fazer exatamente eram três partes duas partes ou três milímetros se eu ver aqui era fazer duas partes duas partes uma parte que era chamada o corpo espiritual nós íamos falar sobre o fluido cósmico o perispírito, a identidade o metabolismo então estava tudo dividido aqui direitinho reprodução e reencarnação tinha o sexo, materialização e religiões depois entrava na parte 2 que ia ser os desencarnados aí tinha várias perguntas e respostas sobre alimentação, linguagem, politição, linhas morfológicas desencarnadas, apresentação, justiça vida social, matrimônio e separação disciplina e conduta afetiva diferenciação dos sexos aborto criminoso passe magnético desencarnação, evolução e destino quer dizer, era uma obra grande já estava tudo aqui programado mas aí eu vou dizer para vocês o que que eu percebi acho que eu já falei um dia desse aí eu falei um pouco o que eu o que eu já estava sentindo eu vou recapitular, eu acho eu disse assim, olha eu fiz tudo, está tudo está tudo assim tudo separadinho vou te mostrar todas as aulas já estavam todas separadas olha só, não sei se você está vendo ali tudo separado trampeado, tudo diferente tudo assim, vocês podiam ver estava tudo feito já demorei e tal, fiz mas o que que eu fui observando? o que eu fui observando foi o seguinte é que eu li assim eu fui kardecista então eu li toda a obra do Allan Kardec e li os outros tipo Francisco Chico Xavier e outros eu lia tudo então na época que eu li essas coisas foi muito tempo atrás e quando eu reli agora e separei tudo eu li tudo separei e tal mas eu cheguei à conclusão que na minha visão de hoje ia ser muito enfadório entendeu? você vai dizer poxa, mas é eu vou eu vou porque assim à medida que você é uma obra bem antiga você corre o risco já corre o risco da linguagem ser um pouco diferente tá? palavras que nem conhece e tal mas quando entrou nessa linha do André Luiz que aí é um espírito não sei o que aí porque ele tem várias reencarnações tem até aquela do sempre esqueço o nome daquele daquele da penicilina das coisas que faz aquele brasileiro ali no Oswaldo Cruz acho que é Oswaldo Cruz sei lá então a reencarnação desse você começa a ver naquela época uma pessoa se expressando e eu comecei a achar que isso ia ser como eu falei cheguei a falar que isso ia ser muito enfadonho então eu vou ler só um trechinho tanto faz do do Chico Xavier quanto do Valdo Vieira eles estão psicografando os dois mas é o André Luiz segundo então não dá então assim é uma coisa realmente meia chata é isso que eu nem sei assim é por conta da forma de escrita deles é quer que eu leia aí alguma coisa? pode até ler é só eu nem sei se eu escolhi alguma coisa assim acho que não tanto o corpo espiritual por exemplo que eu falei fluido cósmico e tal leia por exemplo sei lá esses três daqui só para a gente ter uma ideia leia só o que não está arriscado é isso? então plasma divino o fluido cósmico é o plasma divino nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis mundos e seres como peixes no oceano o outro item é cocriação em plano maior nessa substância original ao influxo do próprio senhor supremo operam as inteligências divinas a ele agregadas um processo de comunhão indescritível os grandes devas da teologia hindu e os arcanjos da interpretação de variados tempos religiosos tomam plasma divino e convertem-o em habitações cósmicas de múltiplas expressões adiantes ou obscuras gaisificadas ou sólidas obedecendo a leis pré-determinadas impérios estrelares estelares é outro item devidas a atuação desses arquitetos maiores surgem surgem nas galáxicas as organizações estelares com vastos continentes do universo em evolução é aí no seio dessas formações assombrosas que se estruturam interrelacionados a matéria o espaço e o tempo a se renovarem constantes oferecendo campos gigantescos é o progresso do espírito perceberam dá pra perceber não sei se vocês dão pra perceber por exemplo quando ele fala plasma divino tudo bem a gente conhece o fogo o fogo esse plasma pode ser tanto do sol como plasma sanguíneo não tem tantas então agora tem o plasma divino é é é é é é é assim nesse elemento primordial vibra e vive constelações e sóis mundos e seres como peixes no oceano certo é um pouco poético isso é natural que até as coisas sejam muito poéticas porque quando você começa a escrever qualquer coisa que seja geralmente você vai pela poesia porque não tem falta linguagem falta precisão ou seja falta você chegar a uma dialética falta você chegar a uma ciência entendeu então quer dizer que se fosse continuar aqui você ia ver que o negócio é assim o tempo todo isso então o que que eu fiz eu já fui direto para os trechos colocados em cima desse livro em relação em relação a bíblia do século XXI que seria os ensinamentos que são colocados em cima dos textos entendeu para tentar facilitar essa ideia então vamos lá olha só eu destaquei 28 fragmentos desse livro sobre o mundo então eu realizei 28 trechos da bíblia do século XXI nestes fragmentos mais exatamente 19 são do volume 2 que é o mundo 4 do volume 1 que é Deus quer dizer são trechos não só do volume 2 do mundo do mundo não tem trecho que é de Deus tem trecho que é do homem tem trecho que é de religião de jorei então eles a seguir o livro ele fala assim a marcha dos espíritos isso do livro do Chico Jair quer dizer do André Luiz a marcha dos espíritos é progressiva jamais retrógrada então eu busquei no volume 1 que é o de Deus que é o tópico significado e peguei o item 4.7 que chama-se princípio de tudo ocupando a camada espiritual mais elevada e o ponto criador da verdade bem e bela mas também do falso mal e feio mas qual é o trecho do mesmo segundo fala assim a alma não existir mais no sentido de ser humano por ter regredido tanto que chegou ao nível animal onde sua alma que é individualizada ter sido aprisionada em uma alma grupo perceberam? então há regressão outro trecho do livro no conhecimento do perespírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis aí eu pego vou ficar falando do outro mundo eu pego e digo assim infelizmente é difícil para um homem vítima do materialismo crer na existência do mundo espiritual que ele nega sumariamente a ignorância da existência desse mundo espiritual é a fonte do mal então como ele fala assim no conhecimento do perespírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis e aqui eu estou mostrando com esse trecho do volume 2 que realmente o homem hoje vítima do materialismo nega a existência do espírito hiperespírito qualquer coisa está certo uma outra passagem que diz assim no intervalo das existências humanas humanas o espírito torna a entrar no mundo espiritual onde é feliz ou desventurado segundo o bem ou mal que fez vou sempre falar de missão porque aí quem quiser ver o trecho da onde tirei e tal aí ele fala assim após a morte os seres humanos se encaminham para o mundo espiritual lá passam por um longo processo de purificação das diversas transgressões que cometeram no plano material e depois de terem eliminado até certo ponto as máculas volta à terra com um novo corpo então aqui nessa hora ele não está não está não está havendo uma contradição está havendo uma corroboração está corroborando o que foi falado isso no intervalo na existência humana o espírito torna a entrar no mundo espiritual o mestre está falando é isso mesmo só que o mestre se eu prestar atenção um pouco ele fala detalhes da coisa porque aqui ele só diz que vai entrar no mundo espiritual e é feliz e desventurado segundo o bem ou o mal que fez e o mestre começa a falar da purificação das diversas transgressões tem que ter eliminado um pouco as máculas então ele começa a dar mais dados do que o livro fala entendeu o outro que ele fala assim o espiritismo e a ciência se completam reciprocamente a ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria ao espiritismo sem a ciência faltaria apoio e comprovação olha o que o mestre Sama fala diz assim o interloputor pergunta mestre Sama você disse que a religião e ciência se tornarão unas mas me parece que quando a religião é logicamente explicada pela ciência a natureza misteriosa de Deus será desconsiderada nós seremos levados a compreender Deus somente através de uma perspectiva de material você concorda em vez de uma fala na verdade a religião deveria ser explicada de um ponto de vista científico tudo bem desconsiderar a natureza misteriosa de Deus numa explicação científica da divindade as pessoas podem entender Deus mais claramente quando a explicação não é misteriosa pelo fato de não entendermos de maneira clara a natureza de Deus parece misteriosa se Deus e tudo mais for explicado muito claramente cientificamente sem mistério então a superstição irá desaparecer também o que é melhor meu trabalho é eliminar o mistério da religião e tentar dissipar o mistério em torno de Deus na verdade ciência e religião são o mesmo a única diferença é que um precede o outro dependendo dos tempos meus ensinamentos são muito mais avançados do que a ciência atual meus ensinamentos são científicos e atualmente a ciência tem muitos mistérios significa que existem ainda muitas áreas turbas obscuras no ponto de vista científico então ele corropora mas ele vai muito mais além é isso que eu gostaria sempre da pessoa prestar atenção ele está dizendo o que falta o outro tal é a mesma coisa é o uno porque quando ele está falando ainda da ciência ela fica meio complicada porque a ciência hoje é materialista quando a ciência foi espiritualista juntou as coisas tá entendendo um outro trecho apreciando-lhe a evolução nosso amigo simplesmente esclarece que o homem não está sentenciado ao pó da terra e que da imobilidade do sepulcro se regerá para um movimento triunfante transportando consigo o céu ou o inferno que prasmo em si mesmo quer dizer dá pra entender mas é assim uma linguagem deixa o senhor a falar aquele cujo espírito vai para o plano superior sabe em dado aproximado em que vão morrer e nessa ocasião não sente nenhum sofrimento chama os mais chegados presta seus últimos desejos e morre em paz como se a morte fosse a coisa mais natural ao contrário aqueles espíritos que vai para o inferno tem morte muito dolorosa agonizando em meio a sofrimentos extremos que vão para o plano intermediário para papá aí começa a dizer a face da pessoa que a cor como é que fica rosada ou não fica esverdeada entendeu um monte de explicação de detalhe entendeu você está entendendo é sempre assim vai ser sempre o tempo todo é mesmo chama ó para definir de alguma sorte o corpo espiritual é preciso considerar antes de tudo que ele não é reflexo tanto quanto ele próprio o corpo espiritual retrai em si o corpo mental que lhe preside a formação no caso particular do homem o seu corpo espiritual que está no mundo espiritual precede como no movimento o seu corpo material que está no mundo material e é idêntico a ele não igual mas sim semelhante no sentido de ter aparentemente a mesma forma numa relação íntima e dissolu certa união entre as formas espiritual e material e serem diferentes por não ter o mesmo conteúdo sendo mais rarefeito ou menos denso aí ele vai explicando se for explicar tudo assim você vai ver aí lá vem como é que é o negócio não está falando corpo espiritual corpo mental mas você não vai dizer o que? você tem o corpo espiritual um centésimo dele é o corpo mental um centésimo dele tá alma entendeu? como é que é? ele vai explicando as coisas isso aí então quando eu fui eu achava eu sou ótimo porque eu era ignorante o cara está me dando umas luzes assim eu estava achando ótimo mas hoje em dia eu vejo a distância a distância eu não sei como tem uma pessoa que saiu da igreja messiânica para ir para e hoje a adoração que ele tem é pelo Chico Xavier pelo São Francisco de Assis o cara é não entender é não entender nada não entender nada não é que um cara que só psicografa o o André Luiz não é que não tenha eu estou falando que na época minha eu aprendi muito mas quem chega a mexe o Sama chega mesmo né é toda leve vai tal tal mas o Camargo não pode a comparação é terrível muito muito diferente né no outro fala assim do ponto de vista da constituição e função que se caracteriza na esfera imediata ao trabalho do homem após a morte ao corpo espiritual o veículo físico por excelência porém com as aquisições da mente que o maneja o senhor corrobora com isso a alma individualidade para cumprir a missão do mundo divino com o passageiro precisa da mente que é a personalidade para cumprir a função do mundo mental do motorista que por sua vez necessita de espírito da sujecidade para cumprir a semifunção ou semiforma do mundo espiritual de motor do veículo ela está explicando aqui requer matéria pessoalidade para cumprir a forma do mundo material de carroçaria do veículo deste modo o espírito não pensa ele é o transporte da mente da alma quer no mundo espiritual como material quando está encarnado aí vem aqui uma é tudo assim quer ver divino divino mental espiritual e material divino você tem a missão no mental é a função no espiritual é a semifunção e no material é a forma entendeu missão função forma mas tem entre a função e a forma tem a semifunção então vê no divino é a missão no mental é a função no espiritual é a semifunção porque no material é a forma mais abaixo no divino é a individualidade no mental é a personalidade individualidade você não é não divino na individualidade é a alma no mental é a personalidade porque você quando acopla você acopla junto com o espírito secundário lembra então isso é que dá personalidade com o espírito guardião no espiritual é a sujeitiz 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 sujeito não é a personalidade é o sujeito e quando chega no material é a pessoalidade é a pessoa então ou é a individualidade ou é a personalidade ou é a sujeitiz ou é a pessoalidade depois no divino você tem a alma no mental você tem a mente no espiritual você tem o espírito no material você tem a matéria finalmente no divino você tem passageiro o divino é o passageiro no mental é o motorista no espiritual é o veículo ou motor e no material entendeu? quer dizer então no divino você tem o veículo que é a carroceria quer dizer na matéria seria o veículo carroceria enquanto no espiritual é o veículo o motor no material é o veículo carroçaria é aquela parte de fora não é do motor não como é que chama aquele negócio que é só é só capuz como é que é carroceria 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 ficou claro porque é isso embora as ações do homem fenômeno do corpo físico tem origem na alma a mente é o motorista porque com a sua ação verifica-se a movimentação do espírito e com esta locomoção do corpo físico o espírito com o corpo espiritual o veículo pode ir aonde quiser ir mais rapidamente com uma aeronave lembra está entendendo a diferença estou tentando passar a diferença para você você lê um texto desse você vê puxa vida e o pessoal ainda fica ainda tem esses espíritas todo cara não estou falando com dizem não se o cara tiver um nível mais baixo vai para lá eu me lembro quando eu estava lá no Mambari com o que era ministro acho que não era ministro ainda eu me lembro teve um grupo todo saiu foi olha lá não tinha gente para dar curso para falar alguma coisa do espírito da coisa não tinha isso aí o pessoal sabe o que fazia o pessoal ia assistir no espiritismo ia lá para Anand Kardec ficava lá assistindo as coisas aquelas aulas quanta gente que eu conheço que faz isso porque na nossa igreja não explica na nossa igreja não tem gente para mostrar essas coisas e não deixa não deixa entendeu tem que se convencer de uma coisa eu vou falar umas coisas aqui as pessoas podem não gostar mas a verdade é o seguinte tem muito ministro que não está preparado tem que chamar a gente para dar essas palestras gente que estuda é diferente o ministro tem o seu papel vai ter tem que se convencer o papel do ministro é cuidar naquele jorei é cuidar das mazelas do sistema o sistema porta as mazelas então as pessoas tem que ter alguém lá para cuidar disso ajudar você faz isso dá donativo você vem receber jorei está certíssimo mas tem que ter alguém em outro lugar alguma coisa com competência do ponto de vista cultural para poder falar as coisas para outras pessoas então quando a pessoa tem um pouquinho mais de nível que quer alguma coisa que na igreja nossa não encontra ela vai para o espiritismo e eu estou mostrando para vocês que quem ir para o espiritismo cara tendo um arsenal de mensão só que as pessoas não conhecem esse arsenal quantas pessoas que eu conheço que eu dedicava muito na igreja eles saíram para outra coisa saíram de Meshussama não eles nunca conheceram Meshussama estava lá na igreja messiânica e aí será que as pessoas não entendem isso cara mas a coisa que está essa turma do tensão da nossa nossa senhora adora um poderzinho sai fora vaza é meritocracia procura as pessoas que tem mérito não é vocês que vão dizer que tem mérito não porque vocês não procuram mérito vocês procuram ficar ali no poder esse que é a questão não enxergaram isso elas falaram se vão ficar contra mim mas é isso mesmo acorda acorda porque vocês vão prestar conta com o mesmo sinal depois nossa senhora outra coisa outro trecho do livro do espírito André Luiz por agora não podemos definir com mais amplitude de conceituação além daquela com que ter sido apresentada pelos pesquisadores encarnados e isto por falta de terminologia adequada no dicionário terrestre isso é uma verdade o Messon também já percebeu essa coisa ele não tinha linguagem não tem as pessoas não avançam então não dão palavras para ele às vezes ele tinha que inventar neologismo essas coisas todas até eu jorei a palavra neologismo não existe isso então o Messon fala assim é possível notar que se baseia em causas muito profundas sobre as quais ainda não posso me referir por ainda não ser o tempo propício para tal por que falta linguagem entre outras coisas outra coisa ele fala assim em suma o psicosoma tudo bem botou a palavra psicossoma tudo bem isso quer dizer sabe o que o corpo espiritual estou traduzindo é ainda corpo de duração variável segundo o equilíbrio emotivo e o avanço cultural daqueles que o governam além do carro fisiológico apresentando algumas transformações fundamentais depois da morte carnal principalmente no centro gastro pela diferenciação dos alimentos de que se provee aí eu falo para encerrar este ponto sobre as essências do mundo espiritual se chama a atenção de quando um homem quer comer um alimento o seu espírito se alimenta do espírito desse alimento enquanto o seu corpo se alimenta da matéria dele quando o homem falece tendo só espírito ele só pode comer o espírito do alimento entendeu então quando você oferece um alimento para ele tem que falar assim acho que é para cá olha lá ali ó tá vendo ali se oferece sal, água às vezes se oferece alimento o que acontece você acha que os espíritos que estão ali naquela casinha telefônica mandando lá coisa pra ele eles estão metendo o bocão ali no alimento material claro que não é no espírito dos alimentos nos espíritos dos alimentos depende quem faça nos alimentos da qualidade dos alimentos entendeu se aqueles alimentos tem espírito ou não também se não tiver como é que vai ser como é que ele vai conseguir comer se o espírito é pobre se o alimento é pobre ainda tem mais e com que com que sentimento você coloca naqueles alimentos outra vez mais espírito na questão se não tiver essas coisas como é que ele vai se alimentar estão percebendo você vê o banho que o Meshit Sama dá em relação ao que eles falam bom outro ponto bom eu tenho que olhar para onde ainda dá tempo porque eu acho que eu falei com 20 e poucos pontos estou no décimo fala assim outros aspectos do psicosoma do corpo espiritual examinaremos quando as circunstâncias nos induz a apreciar o comportamento nas regiões espirituais vizinhas da terra o Meshit Sama fala assim eu gostaria de explicar algumas coisas a respeito disso eu afirmo categoricamente que neste grande universo não existe seres vivos em nenhum outro lugar da terra opa então você vê que o Meshit Sama está dizendo está dizendo o que? se olhar o que eles escreveram o que o Meshit Sama está dizendo então está sendo apontado um erro um erro o Meshit Sama é por isso que o Meshit Sama ele salva líder espiritual salvou até Jesus Cristo Jesus Jesus Nazareth por que? o pessoal ele fala o pessoal muitas vezes padeceu porque ensinou errado Buda ensinou muita coisa errada ele tomou consciência disso mas ensinou muita coisa errada então também esses espíritos estão ensinando coisa errada olha só outros aspectos do psicosoma examinaremos quando as circunstâncias nos induzem a apreciar o comportamento nas regiões espirituais vizinhas da terra cara o Meshit Sama está falando não tem vida não existe seres vivos em nenhum outro lugar além da terra então para com esse negócio de ET para com essas coisas todas entendeu? ah essa ciência deduz não mas aí faz uma conta diz assim então terá atenta a tantos lugares da terra do universo que terá isso é cálculo cara de que? mental material outra do livro ele fala assim a imensa fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida e sob o impulso dos gêmeos construtores que operavam no orbe nas citúrias vemos o seio da terra recoberto de mares mórbios invadindo por gigantesca massa viscosa a espraiaça no colo da paisagem primitiva é uma linguagem poética muitos termos que a gente não conhece o que que Meshit Sama fala? os dragões foram os mais antigos a nascer quando as grandes continentes foram formadas ou seja eles existiam desde a origem da terra época chamada de era do mar de lama então aquelas terras cobertas de mares morros invadindo por gigantesca massa viscosa é isso fala ele aqui as expressões plano físico e plano extra físico largamente usada nestas páginas deles foram utilizadas por nós a falta de termos mais precisos que designem as esferas de evolução para os espíritos encarnados e encarnados pertencentes ao habitat planetário Meshit Sama vai logo direto sem muito rigor Meshit Sama não está respondendo a eles não eu estou buscando o trecho do Meshit Sama para mostrar quando concorda ou quando não Meshit Sama sem muito rigor se pode afirmar desde que a matéria e o corpo físico estão dentro do ar e do mundo atmosférico como até que o espírito e o corpo espiritual estão dentro do mundo espiritual então esse negócio do plano físico e do plano extra físico essa época é o mundo desde o mundo atmosférico até o mundo espiritual tem uma hora que ele fala assim alma evolui para mais altos planos de consciência através do nascimento morte experiência e renascimento na vida física e extra física em avanço inevitável para a vida superior Meshit Sama o que não tem sido mencionado é que Deus está fazendo evoluir seu plano ao objetivo estabelecido à medida que ele for concedendo diferentes missões e características a cada pessoa e alternando a vida e a morte então acrescenta muito mais do que simplesmente dizer que está evoluindo para planos mais altos de consciência o problema é que Deus vai concedendo diferentes missões e características a cada pessoa por isso que dá personalidade diferente e vai alternando a vida e a morte entendeu ele fala mais adiante quando eu botei aqui mas ele fala a questão do Yocon que você não perde esses registros todos mas quando você reencarna você só pega uma parte do karma do karma e aí você vem para poder junto com os espíritos guardião e secundário dar a sua personalidade que você possa cumprir cumprir um pouco das missões que foram dadas para vocês inclusive de resgate parte de resgate do karma e você não pode vir com todas as máculas porque às vezes vindo com todas as máculas você não aprimora não tem possibilidade de aprimorar você só tem possibilidade de ir para baixo entendeu então te dá um crédito dizendo assim olha com isso aqui você pode fazer depende de você aí passa a depender de você quando você se desse uma carga muito grande com missões impossíveis por exemplo promessão por exemplo já pensou se não desse um acréscimo de um espírito de um espírito guardião mais forte para ele que o dragão dourado você acha que ele ia enfrentar essa barra toda não entendeu quer dizer bom constrangido a aceitar os princípios de renovação e progresso refugia-se no amor egoísmo na intimidade da pródica e lhe entretém o campo íntimo ajudando a pensar isso é uma fala a criação das premissas do amor está presente na coesão olha só a diferença quanto que ele vai explicar aqui está sim constrangido a aceitar os princípios de renovação e progresso refugia-se no amor egoísmo na intimidade da pródica que lhe entretém o campo íntimo ajudando a pensar está certo foi um texto poético não é explicou um pouquinho mas olha só aqui presta atenção a criação das premissas do amor ele aqui só falou do amor egoísmo criação das premissas do amor premissas está presente sabe aonde na coesão e atração dos minerais quantos de minerais você tem no teu corpo existe fora do teu corpo você acha que se ele não fosse coeso e atraísse um pro outro se não fizesse isso não se consolidava você ia ver um minério que nem o ferro como é que você ia ver isso está lá atração e coesão daquelas forças estão ali segurando aquilo então o amor já está presente aí nos minerais nas premissas não está no surgimento nem na formação nem no desenvolvimento não está aí mas vamos continuar avança avança na sensibilidade dos vegetais ele é bem sensível vegetal você vê que tem hora que por que aquele bota aquele como é o nome daquele que vai virando para a direção do sol não é só ele não é só aquele aquele é muito invisível mas a sensibilidade dos vegetais procura o sol e depois ele avança na ação reação dos animais o amor está ali se formando dentro do que? do egoísmo aí você vai dizer pô então o Itália só falando que ela fala amor ao egoísmo eu estou dizendo estou dizendo desde da criação das premissas passando até chegar quando chega no animal ali está o egoísmo de maneira restrita sojo nos homens o homem não tem o espírito secundário que é animal dentro dele está lá o amor ao egoísmo mas aquele amor ao egoísmo faz ele ter faz ele ter como é que é o nome daquilo amor próprio amor próprio é a ponto de lutar pela comida lutar por uma opção de coisa não é? depois inicialmente é amor próprio modo mais elevado de autopreservação se desenvolve com amor família primeiramente como filho simpatia que nele desperta pais e irmãos onde divide vantagem e desvantagem em segundo lugar como namorado amor casal apaixonar-se para tornar-se marido e mulher em terceiro como cônjuge e finalmente como pai só dentro da família mas é claro que ele depois indo para o trabalho depois ele sendo cidadão ele tem que ter amor à pátria mas no final de tudo qual era o amor que existe o amor à humanidade poucos atingem isso aí no décimo quinto ele fala assim metamorfoseada pois não obstante o fenômeno da desencarnação a personalidade humana continua além tudo o estágio educativo que iniciou no berço sem perder a própria identidade somando consigo as experiências da vida carnal da desencarnação e da metamorfose no plano extrafísico perceberemos desse modo que a existência da criatura na reencarnação substancializa-se não apenas na terra onde atende a plantação dos sentimentos palavras atitudes e ações com que se caracteriza mas também no mundo espiritual onde incorpora a si mesmo a colheita da sementeira praticada no campo físico pelo desdouramento do aprendizado com que se entesoura as experiências necessárias a sublima a ascensão a que se destila vocês sentem que isso aí pensa assim você seria que foi escrito na década de 50 mas o André Luiz não viveu nessa década bem mais antigo então você pensa ele está externando o pensamento mas você vê que isso aí por mais que ele por mais que ele pudesse até ser cientista numa outra mas só que tem que a ciência não estava avançada para isso não tem linguagem científica ela tem linguagem mais como eu chamo mais poética está entendendo? aí mesmo chama como fala como já mencionei antes após a morte assim que o homem entra no mundo espiritual ele passa a habitar o paraíso o jardim da delícia o plano intermediário ou o inferno naturalmente como a situação imediatamente anterior a morte tem continuidade pode se deduzir por si só o seu destino o que as portas da morte não padecem nenhum sofrimento logicamente vão para o paraíso aqueles que sofreram pouco vão para o plano intermediário que sofreram duramente para o inferno outro trecho décimo sexto o espetáculo da vastidão cômica perturba de olhar e a visita de seres extraterrestres dizemos de novo neste grande universo não existem seres vivos em nenhum outro lugar além da terra outros assim é que a mente no limiar da recomposição de seu próprio veículo seja no renascimento biológico ou na desencarnação revisa automaticamente de modo rápido todas as experiências por ela própria vividas imprimindo magneticamente as células que se desdobrarão em unidades físicas psicomáticas psicossomáticas no corpo físico e no corpo espiritual as diretrizes que estarão sujeitas dentro do novo ciclo de evolução em que ingressam em seguida de acordo com a tese budista o espírito vai para o fórum onde é julgado o julgamento é bem diferente do que ocorre no mundo material caracteriza-se pela imparcialidade não havendo o mínimo de favoritismo nem de equívocos na hora do julgamento os espíritos veem de forma diferente a face de Emadai o juiz para os perversos ele se apresenta com olhos brilhando assustadoramente abre a boca até as orelhas e quando fala cospe fogo só de vê-lo o espírito já fica atemorizado entretanto os bons veem com uma expressão afaga blanda e afetuosa mas sobra o espírito naturalmente sente simpatia a respeito por ele um para um os pecados são refletidos no espelho de cristal não vou ler tudo porque é muito grande mas percebe que é explicando tudo né Acresce esse também trecho grande se eu vou ler assim ó primeiro livro diz assim Acresce lembrar ainda com nota confirmativa de nossas acessões que esporadicamente encarnados saídos ilesos de grandes perigos como acidentes e suicídios frustrados relatam semelhantes fenômenos de revisão das próprias experiências também chamadas visão panorâmica e síntese mental a missão é muito clara sobre isso a missão fala assim o espírito guardião ele é escolhido entre os ancestrais quando uma pessoa se depara com algum perigo seu espírito guardião que já tem conhecimento disso em razão do mesmo ocorrer primeiro no espiritual esforça para que ele saia ilesa assim ele salva seu protegido no caso um perigo ele faz aviso importante através do sonho aí mostra em várias situações de trem de... entendeu? vamos passando né? pra você ter uma ideia só que eu tô achando que é muita coisa realmente é muita coisa é porque eu tô pensando sempre é muita coisa não tem jeito são 28 fragmentos eu ainda tô no 19 já são 4,45 pra dizer 4 não 19,45 agora ele fala sobre a aula eu vou falar como é que ele fala ele pega a missão não explica muita coisa a aula é portanto a nossa plataforma de presente em toda a comunicação com as rotas alheias antecâmara do espírito em todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia através da qual somos vistos examinados pelas inteligências superiores sentidos e reconhecidos pelos nossos afins entendidos e hostilizados ou amados e auxiliados pelos irmãos que caminham em posição inferior da nossa deixa o sangue isso foi ele é deixa o sangue quer ter ele um pouquinho? pode ter foi bem grande isso aí é isso aqui? é o corpo espiritual do homem realmente tem uma forma idêntica do seu corpo físico a única diferença é que incessantemente radia uma vibração luminosa que no ocidente recebe o nome de aula é na verdade um halo de luz quase imperceptível para as pessoas comuns embora já quem enxergue com relativa facilidade qualquer um entretanto com um pouco de concentração e prática pode percebê-lo geralmente a aura tem cor branca embora em algumas pessoas apresente-se em outras tonalidades como amarelo claro verde roxo claro azul vermelho laranja rubro e etc a aura possui também uma espessura aproximada de 3 cm podendo contudo variar para mais ou para menos é por exemplo comum ouvir-se dizer que a sombra das pessoas fracas é fraca tal observação está relacionada a pequenez de sua aura no caso no caso dos doentes é sempre fina e vai diminuindo à medida que a enfermidade se agrava até desaparecer completamente na hora da morte as pessoas saudáveis ao contrário possuem aura mais ampla nas virtuosas além de ser maior a vibração luminosa é mais forte a dos heróis dos eruditos é bem espessa e a dos santos adquire grande amplitude a espessura da aura não é definitiva modifica-se continuamente conforme os pensamentos emitidos ou atos praticados assim naqueles que agem de acordo com a justiça ela é mais espessa sendo porém fina a de quem pratica maldades o pessoal do supremo deve estar todo com a aura fina quanto maior a amplitude da aura mais feliz será a pessoa além de constantemente estar emitindo muito calor humano e ao mesmo tempo proporcionando não só uma agradável sensação de bem-estar àqueles com quem entra em contato mas também atraindo muitos outros para o seu convívio da mesma forma pessoas de aura fina emitem ao redor de si um estado de tristeza e satisfação frieza fazendo com que todos percam a vontade de permanecer por muito tempo num ambiente tão estranho daí esforçar-se para adquirir uma aura de grande amplitude constitui a base da felicidade vocês sentiram eu deixei até ler tudo porque tem horas que eu não estou lendo tudo você vê o cara ela fala pela aura a hora é portanto a nossa plataforma vamos ver de novo você entende como é que é a imagem só não fala de cor fala de espessura fala do que aumenta a amplitude o que diminui ela citou assim o supremo você já imaginou o Lula agora está querendo passar por herói ele não fala do herói aqui tem uma camada tem uma camada mega espessa se você pegasse uma pessoa que conseguisse ver a aula tem gente que vê então pega o Lula bota ele ali e diz vamos ver a aula quando você olhar para a aula do Lula esse cara não pode ser herói de mim não tem um que a aula dele está mostrando que ele não é entendeu mas aí precisava desenvolver o que? o mundo da espiritualidade meu amigo quando a ciência se tornar espiritualista sai de baixo não vai ter esse negócio do cara dizer que ou querer passar por herói está todo mundo enxergando que ele é um vagabundo entendeu bom realmente tem muita coisa a nós é pena que acho que a gente perde sempre coisas mas eu acho que já dá para dar uma ideia não dá o que você acha sim é assim realmente é bacana mas é tudo isso que está aqui vai para quem tiver mais interesse das coisas isso vai parar no vai parar no meu isso já está lá em forma de escrita entendeu estou falando besteira não está lá escrito então não tem como a pessoa vai lá e procura sem problema aponta as folhas estou aqui tirando só as folhas vou te mostrar estou tirando tudo assim está vendo está grampeado era uma aula sobre isso tirei várias aqui outra aula sobre isso isso aqui era sobre sexo e corpo espiritual se você olhar direitinho está tudo meu ali está vendo tudo escrito está vendo tudo rabiscado está vendo aqui tudo trabalhado levei tempo para ler para preparar uma aula que seria uma aula já tem mais um já tem mais um aqui é grossinho está vendo já preparado também se você entrar aqui dentro é tudo rabiscado mas então você não vai fazer isso não tudo rabiscado você desistiu de fazer isso já como eu falei se valesse a pena todo o esforço inclusive que eu fiz de fazer essa preparar essas coisas todas aí eu tocava o sarrafo mas eu acho que não vale acho que não vale a pena acho que a gente vai perder tempo porque é uma linguagem tão não é só porque ela seria sofisticada ou complexa se a pessoa não esteja entendendo não é porque uma instrução é uma fala mais fácil mais leve mais profundo não só isso fala certo sim esse que é o problema porque a outra não vai falar certo então a gente vai perder tempo é porque tem até fiquei gaga porque tem uma como é que se diz uma verdade não, eu sei mas estava a palavra aqui na minha boca e não saiu da outra forma de falar tem toda uma para vocês terem uma ideia uma ideazinha quer ver você sabe tem uma hora que o o Buda ele ficou desesperado ali e ele pagou um preço ele não só ficou desesperado mas ele viu que de todos os surtas que ele tinha feito só o que estava valendo o prestando tudo foi engano e por isso você sabe quando ele descobriu isso já no final da vida nesse período todo antes ele se notou tudo errado qual foi o pagamento que ele teve cara foi parar no inferno e aí o que que acontece aí vai lá mexe o Sama salvar o bicho você está entendendo o Buda ele falou eu já li um dia desse essa questão ele viu o seguinte ele tem que começar a salvar os líderes porque salvando os líderes você não conhece quantos budistas existem no mundo não existe aqui mesmo perto da gente aqui tem então o que acontece se você os caras ainda estão lá praticando aquela meditação estão fazendo aquelas coisas todas estão achando que vão vão se salvar que vai se não sei o que né aí acha tem gente que ainda acha assim que é como se tivesse antevisto alguma coisa tem gente que acha que tem uma meditando ele consegue entrar lá não sei aonde aí descobre tudo tal como é que é a vida no futuro quer dizer você vê se isso aí não for nada está enganando um monte de gente uma coisa até que eu expliquei um dia para o Cristiano falando com ele acho que ele não está aí não falando para ele Cristiano primeira coisa vou falar uma coisa que o pessoal vai ficar assim meio chateado comigo azar mas é o que eu acho mesmo você está procurando uma mulher tá tudo bem quer casar quer fazer tá bom primeira coisa ela começou com a conversa de reiki de sai fora entendeu sai fora quem é messiânico o problema não é esse sabe qual é o problema o problema é que já de cara a grande possibilidade pode não ser o que eu vou falar a grande possibilidade eu te digo assim não compara com o jorei não mas se eu for dizer assim suponhamos que a pessoa diga assim não faz um curso de reiki e aí quer ganhar dinheiro com o reiki que não é o caso do jorei tá certo ganhar dinheiro com o reiki tudo bem quanto tempo ela levou pra ser pra fazer esse negócio do reiki tá quanto tempo leva um médico uns 10 anos pra se formar porque ele leva 5 anos leva não sei quanto de residência porra cara você está querendo procurar uma coisa de facilidade né e você quer ganhar dinheiro com isso então você já está mostrando que você já é um cara que gosta da coisa fácil então já não é uma boa pessoa entendeu o que eu quero dizer quanta gente que abre assim só porque quer um poder um reconhecimento então rala cara rala é a mesma coisa que eu digo cara você já está sentindo eu acho que com esse com essa forma que eu estou fazendo aqui abrindo amanhã mesmo já vai ter sobre literatura domingo já vai ter sobre cinema e eu vou falando você vai vendo porra caramba esse cara claro eu ralei cara eu ralei então não me queira colocar eu não estou falando isso pra me enojear não estou dizendo que é a verdade verdade você tem que ralar muito pra você chegar a alguma coisa não é assim fácil a vida não é fácil a vida não é fácil alguma colocação aqui ninguém escreveu ou não tudo bem minha esposa está procurando saber se alguém quer saber alguma coisa é Isaura Leita Bernadeste Naísa Jô Diniz Regiane Guedes Vandir Nilma Fernando Correia Lirane Silvio Gihara João Carla Nando Lindo vai por aí afora ninguém quer estamos quase chegando a uma hora então amanhã eu vou dar continuidade a introdução eu estou fazendo minhas memórias culturais e aí no aspecto da literatura então só sobre a introdução estou dando três aulas a primeira eu falei um prefácio amanhã eu vou falar sobre a parte das minhas memórias culturais depois literárias depois dessas três encontros que vão faltando amanhã e mais um aí é que eu vou começar com os livros entendeu aqueles 160 livros ficou claro faço uma panorâmica você sentir qual é o problema aí eu vou começar a falar livro ali já domingo já vou encontrar dificuldade porque eu a gente a pessoa escolhe lá um um filme às vezes o tema daquele filme envolve outros filmes outros livros entendeu é uma complexidade mas é ótimo porque a humanidade está se esforçando para colocar um tema em questão para você amadurecer sobre aquilo isso é o jeito de peso que está fazendo isso eu não escolhi qualquer bocó não entendeu aí o que acontece no filme por exemplo você vai começar a tentar entender se houve algum paraíso que uma coisa a missão a missão do homem é construir o paraíso na terra mas será que houve algum paraíso perdido essa é a questão então tem livros tem filmes que retratam isso então oportunidade para você dar uma repensada sobre isso entendeu é uma beleza cara povo e amato gosta da literatura do cinema da cultura em geral esse é o povo e amato aquele que começa a não gostar muito disso só gosta de porcaria entendeu dança do focão sei lá o que é jogo do fulminense só porcaria só porcaria gostei tá certo até amanhã se Deus quiser tá o que eu vou Ehm...